O dragão de Komodo, o largato gigante endêmico das ilhas indonésias de Komodo, Rinka, Flores e Gile Montag, destaca-se como o maior largato do mundo, atingindo impressionantes 3 metros de comprimento e ultrapassando os 70 quilos. Com dentes afiados e salivas carregadas de bactérias, suas mordidas são notoriamente infecciosas. Esses répteis carnívoros caçam presas como veados e javalis, além de se alimentarem de carcaças, desempenhando um papel crucial como predadores de topo no ecossistema. No entanto, enfrentam desafios de conservação devido a perda de habitat e caça ilegal, tornando essencial a preservação desses largatos icônicos para manter o equilíbrio e a biodiversidade das ilhas únicas e frágeis onde habitam. Música Música Música